Aí nós temos os jogadores brasileiros que estão na reserva, olha só, tem ali o peruano com a camisa da seleção do Peru, o Neymar tá ali, os jogadores do Brasil que estão na reserva, olha, o peruano tá ali brincando com o Neymar, fazendo embaixadinha, o torcedor aqui, o Jorge Bassad, ele tá se divertindo aí com o Neymar, grande atração da seleção brasileira, olha só, é a troca de bola dos dois jogadores, Neymar. E o peruano, imagem exclusiva, pra você que tá ligado no Sport TV, olha aí o Neymar, tá no mais um show, ele não tá jogando, mas tá brindando o torcedor com seu talento, sua habilidade, você curte só aqui no Sport TV, a nossa câmera exclusiva, olha aí o show de Neymar, vai levantar o torcedor aqui no Jorge Bassad, na cidade de Tacna, o peruano é bom também, amigo. Pensa o que, olha só, aplaudido ali pelos jogadores do Brasil, imagem exclusiva da câmera do Sport TV, registrando este grande momento, tá aí o Neymar. Pensa o que, olha só, aplaudidos pelo público, um momento.